E beleza, só que eu quero ver que vocês vão realizar mais um vídeo do seu véi tô aqui no... e vou atrazendo o Suden Attack Ui... Estou até com o hacker véi vou deixar mais um só Tô trazendo mais vídeos do Suden Attack para vocês Esse é o segundo episódio que eu tô trazendo Eu... Eu trouxe uma... Muto... Não... Há um tempo atrás É... Eu vou deixar o link aí na descrição do primeiro episódio Vocês verem... Vamo ver como é que eu vou sair nessa partida aqui Do Sniper Não... Ah... Não, não, ah... Pô, cara... O Tio também não tá ajudando nada velho Os caras tão invadindo aqui Tudo Uhuhuhu Tá dando... Aeee... Com verdadeirãozão Uhuhu Maga, filho Cadê que aparece? Ui... Caraca velho... Do Sniper eu morro muito Eu mato pouco Esse... Isso é ruim demais Eu até com... Aqui Não... Gosto com ele não É... Uhuhuuu Ok... Eu tenho... É... Só aqui pra quem... Ah... Ok... Sabia... Parece... Um... 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 Quando eu morrer aqui eu vou trocar de asa. Ai. Cara, eu não vou ter uma vida. Vou atacar aqui e botar isso aqui. Beleza, agora eu tô com um rifle de assalto magavinho. Agora vamos ver quem é que manda aqui no magaço. Pode jogar a granada. Pode jogar. Depois que vai matar ele, cara. Vamos lá. É. Oh, velho, isso me tocara. Ai, tu vai rirando os caras. Não quero chutar não. Toma. Ai, eu vou. Vamos ver. Nossa, qual soa ruim. Olha o que que eu completei. Hum. O que? O que é isso? Ah, eu sei. Ui, e aqui é esse senhor? Cadê? Eu quero ver o... Vamos ver. Nossa. Cara, eu tenho uma, duas, três. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Quem gostou, eu dei um gostei. Like favorita aí no vídeo. Valeu.